Fala pessoal, o Savitz na área e no vídeo de hoje, galera, quero trazer aqui pra vocês a Sniper Hit Kill que tá rolando no evento, mano. Essa Sniper é bizarramente forte e ela mata com um hit em qualquer lugar do corpo, a qualquer distância, inclusive os PQD. Os PQD não matam em qualquer lugar do corpo, você tem que acertar, acho que no peito e na cabeça ela mata com um tiro. Mas ela é muito roubada, mano, muito roubada mesmo e ela é só do evento, vocês vão ver aí na gameplay. Pra você conseguir ela é só você seguir o arco-íris, pegar no fim do pote de ouro lá, tem várias caixas douradas. Em uma dessas caixas vai dropar sempre uma Sniper só, tá? É uma por partida, então só vai poder ter uma Sniper dessa no jogo. É a Sniper verde com dourada, vocês vão ver aí na gameplay. Ela é muito roubada, é muito divertida e esse daqui, sem dúvida nenhuma, é o melhor evento que a gente já teve no Warzone 2. Acho que é até o único, na verdade, né, que dá pra chamar de evento assim. O resto foi tudo nos bagulho meio torto, mas esse evento tá muito legal e é uma disputa muito da hora pra pegar o dinheiro e pegar a Sniper. Nova Secreta Super Sônica aí. Vocês vão ver, mano, a gameplay tá muito legal, velho, muito legal mesmo jogar com ela. E... tamo junto, não esquece de se inscrever, deixa aquele joinha pra gente na divulgação. Valeu, falou e fui. E aí Tá, como que eu saio daqui? 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 Morre. Não, mano, peguei muito dinheiro, véi. Vinte mil. Tá com vinte compras. Você volta com dez aí, a gente faz o loadout aqui em cima, véi, bora. Tá, vou matar aqui. Tá clicando aqui, ó. Tá clicando. Peguei um. Peguei dois. Acabou a bala, não! Arrega logo agora, mano. Nossa, tô meio snipada aqui. Lá da frente. É o time dele. Peguei mais dinheiro. Aqui, 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 aqui. Dinheiro. O cara tá ali, o Zé, a empresa tá ali. Derrubei. Cara, conta a gente, sabe isso? Mota a geral aí, velho. Não tô vendo ninguém, mano. Tem cara na direita em cima do... Cara, tem munição aqui, sabe? Se quiser. Olha o tanto de gente ali, mano. Meu Deus. Eu não entendi ainda o bullet drop dela. Ah, mano. O que vai ter aqui em cima? Você só mira no cara, pô. Mira no peito do cara que você vai matar, tá ligado? Você vai acertar o tiro dele. Independente de onde esteja, velho. Se tu mira no peito do cara, tu vai matar. Meu Deus. Peguei, peguei, peguei. Ai, 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 ai. Não! Caralho, eu tentei. Ai, merda. Ah, se você não dá o peixinho, dá. Mas eu ia chegar em você a tempo, tá ligado? Eu te ouvi, bebê. Relaxou, relaxou aí. A gente interceptou a rede inimiga. Acha as estações... Vira esquerda, seu vitor. Vira, sei lá. Meu Deus. Pega um raizinho aqui, mano. É, o que eu tô fazendo. Pode entrar aí. Vou voltar pra onde eu tava ali, mano. Era muito big ali, pô. Se você pegar top 2 e castle, velho, tu vai destruir todo mundo, tá? Top 2 não, toma de muito lado. E o pai com 0 kills, vou te proteger, tá? Vou ficar aqui, vai te proteger. Tô vendo ninguém, mano. Ó o cara caindo aqui. Ali, pega ele, pega ele. Boa! Ali, um cara ali, um cara. Marquei, marquei pra você. Cara ali. Cara ali. Cara aqui, ó. Isso aqui. Isso aqui agora. Mais fácil de pegar ali, ó. Eita aí. Não consigo finalizar. Tô indo lá. Me dá cover, tá? Tá. Vou tentar. Cara rojando, tem cara rojando em mim aqui. Peguei, peguei. Ó o sofé amassado. Tá na hora de mim. Testeiro dos caras ali. Ai, oi. É nóis, viu, moço? Tô indo. Não. Tem reforços chegando na área. Tô me pegando no chão. Tô me pegando na área. Tô me pegando no chão. Cara, essa sniper é muito roubada, mano. É muito forte, né? Oh my gosh! Ela é pouquinho quebrada só, graças a Deus, viu? Falou, oi. Tchau, benção. Mano, olha isso, mano. Pegando no dodge, pegando no dodge. Ele é 3. Trouxe um presente pra você. Caixa de munição? Munição. Olha o cara ali. Nossa, ali, mano. Muita gente. Muita gente. Muita gente. Vai descer aí. Peraí que eu tô ferradado. Ruxando, 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 ruxando. Sai daqui, sai daqui, sai daqui. Fazer. Tem muito cara lá montanhas efeitos. Fazer pesadão. Tenta pegar um prédio agora, pô. Se não for morrer, muita gente. Eles não desceram. Tenta pegar um prédio, pô. Tenta pegar um prédio, pô. Tá restando em cima de mim aqui. O inimigo reassegurou a rede. Juro, pra tu marcar um pixel, essa arma é a mais quebrada de todos. O cara entrou tudo. Que suma, mano, bizarro, velho. Tem uns quatro Blacks. Eu não vou conseguir sair daqui. Eu não vou conseguir sair daqui. Ah, e se você já pegou o quê? 15 com ela? Tá bom, né? Tá gostosinho, mas eu queria mais, né? Queria amassar. Todo mundo do lobby, mano. Vamos concordar. O bagulho de views do seu canal é quantos por cento do vídeo? Ah, não sei. Ficam uns 40% até o final. Então. Ah, loadout no final do vídeo, né? É. Loadout do quê, pô? Darma que você pega no chão. É. Consegue deitar, finalizar? O triste é que... Mano, o triste é que quando o cara te derruba, aparece que você foi derrubado no feed, tá ligado? Quando você ou alguém do seu time derruba, não aparece. Isso é muito triste, velho. Sim. Mano, o cara derrubou do time. Meu Deus. Deitei o cara ali na frente, mamão. No final do vídeo. Ei, dá pra comprar vant ali atrás. Gente, calma aí, calma aí, calma aí. Dá pra comprar vant ali atrás, mamão. Eu compro. Eu tinha comprado. Ah, é teu... Sobe esse prédio aí, você vai matar todo mundo. Eu subi, eu subi. Aqui, 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 ó. Primeiro aqui, ó. Primeiro ali, ó. Primeiro aquele ali, ó. Pra você pegar a tomata, tá? Pera aí, vou pegar a paraca dele aqui. Peguei. Ali onde eu marquei, sabe? Tem um cara. Não tem a visão dele aqui. Nossa, tá todo mundo peraí, velho. Pode pegar a bala toda, tá? Eu tenho caixa de munição aqui também. Eu também trouxe uma. Tá o mapa inteiro por aí, mano. Esquerda em cima, esquerda em cima. Atirou na pedra. Esquisito. Só a direita. Tem mais vent aí? Tem mais vent aí? Não. Perdão. Tem muito cara aqui. Tá todo mundo por aí. Tá todo mundo por aí. Tá todo mundo... Deixa eu tentar dar o trickshot aqui pra finalizar. Aqui, 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 aqui. Beleza, fica aí, fica aí, fica aí, fica aí. Vai que eu te macho sendo ele. Ah, ele é muito bovinho. Não, errei. Ele é bonitinho. Ele é bonitinho? Calma. Droga. Mano, é muito divertido brincar com esse sniper, velho.